Para quem quer começar o ano com mais conhecimento, tem curso de graça no Senai. Entre as oportunidades estão auxiliar de custos, eletricista de instalações industriais e gestão de pessoas. Tem também algumas opções pagas, como é o caso das capacitações em comunicação escrita, marketing pessoal e planejamento de negócios. Tudo 100% online com início imediato. Para mais informações e inscrições, acesse o site senaigoias.com.br barra EAD Cursos. Já para começar o ano empregado, tem quatro vagas abertas para a contratação de profissionais com deficiência. As oportunidades são para servente, auxiliar de serviços gerais, pedreiro e pintor para trabalhar em obras de uma construtora aqui em Goiânia. Na mesma empresa, tem ainda duas vagas para estagiários dos cursos de Engenharia Civil e Arquitetura. Mas tem que cursar entre o quarto e o sétimo período. Mais informações pelo e-mail que aparece aí na tela. Obrigado. 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 Obrigado.